Música Ponta Negra é uma comunidade decaiçara de Baraty. Aqui existe uma lenda chamada Cobra de Cantagala. Se você sair de noite, você está correndo risco. Você pode encontrar a Cobra Cantagala. Essa cobra é bem gigante. Ninguém sabe ao certo onde a sua toca. Mas na noite, todos em Ponta Negra já escutaram o seu sorriso. Pacaleza é como se fosse um galo. No canto de um galo ou no açouguinho da cobra, o medo chega. Seja como for, a Cobra do Cantagala é uma lenda de Ponta Negra. Os jovens não acreditam que a Cobra do Cantagala exista, mas muitas pessoas mais velhas por ter dito. Ezequias contou muitas e muitas vezes essa lenda. É, a Cobra do Cantagala exista, é uma lenda de Ponta Negra. Música A Cobra do Cantagala exista, é uma lenda de Ponta Negra.